Meio Farinha Meio Brot Pão Brot Brot é feito de farinha. Brot é feito de farinha. Um doutor de eia Uma dúzia de ovos Reis Arroz Reis Quando o arroz está cozido, é chamado de arroz cozido. Wenn der reis gar ist, heißt er gekochtar reis. Nudeln Macarrão Nudeln Milchpackung Caixa de leite Milchpackung Uma garrafa de leite Um galão de leite Eine galone Milch Tomatenmark Molho de tomate Tomatenmark Ketchup 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 Zucca 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 Mund Mund O alho é fedido, mas tão saudável.